Olá, a equipe de jornalismo da TVNBR já está aqui em Assunção, capital do Paraguai, onde na próxima segunda-feira, dia 21, acontece a 49ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul. Eu estou, nesse momento, na área reservada para a imprensa. Eu vou mostrar um pouquinho dessa área para vocês. Aqui desse lado estão os jornalistas que vão fazer a cobertura do evento. São jornalistas de várias partes do mundo e, principalmente, é claro, daqui da América do Sul, como argentinos, uruguaios, chilenos, paraguaios e, é claro, muitos brasileiros. Desse outro lado aqui, eu vou mostrar para vocês, é a área reservada para a coletiva de imprensa. Aqui nessas cadeiras sentam os repórteres e, ali na frente, naquele quadro branco, naquela mesa branca, sentam as autoridades que participam das reuniões e vêm aqui para fazer a coletiva com a imprensa. Lembrando para vocês que são cinco países que fazem parte como membros do Mercosul. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Os outros países da América do Sul também participam do Mercosul, só que eles não são países membros, eles são países associados ao Mercosul. Todas as informações sobre esse assunto você acompanha na NBR e também nas nossas mídias sociais. De Assunção, Paraguai, Leandro Alarcon.